Olá, eu sou o professor José de Assis, dando sequência ao tutorial Node JavaScript. Na aula anterior, nós fizemos um estudo da abstração e hoje nós vamos estudar o segundo pilar da programação orientada a objetos, a herança. Na herança, criamos uma subclasse da classe modelo, estendendo seus atributos e métodos. Ou seja, é possível criar outros tipos de objetos, reutilizando os atributos e métodos da classe modelo. Esta imagem ilustra este conceito. Como exemplo prático, no Minecraft, vamos criar a classe inchada, estendendo os atributos e métodos da classe bloco. Nesta classe inchada, eu vou criar um novo atributo, a conquista, e também dois métodos novos. O método criar inchada e o método arar. E a partir desta classe inchada, eu vou criar três objetos. Vamos lá! Aqui no VS Code, temos aqui a classe bloco, ela inicia nesta chave e termina nesta. No fechamento da classe bloco, eu vou criar outra classe de nome inchada. E para estender os recursos da classe bloco, a gente usa o comando extens. E o nome da classe bloco. É desta forma que a gente cria a herança usando a síntaxe moderna da linguagem JavaScript. Para criar os atributos, a gente usa o constructor, e aqui os atributos textura, vírgula, resistência, e o atributo conquista, que é específico da classe enxada. Para reutilizar os atributos textura, a gente usa a palavra super, identificando os atributos textura, vírgula, resistência. E com relação ao novo atributo, a gente usa o dis. Dis.conquista é igual conquista. Combinação de teclas Alt e Shift e F para identação do código. E muita atenção a este detalhe do uso da palavra super para reutilização destes dois recursos textura e resistência, que são os atributos da classe bloco. E aqui dentro desta classe enxada, eu vou criar as ações, que são os métodos. O primeiro vai ser o método Criar Enxada. Para ganhar tempo, eu já tinha deixado aqui separado no bloco de notas. Alt e Shift e F. Estas três linhas representam o desenho de uma enxada. Esta linha, console.log, enxada de dis.textura, herda da classe bloco, a textura. E esta linha, console.log, resistência, dis.resistência, também herda da classe bloco, o atributo resistência. No jogo Minecraft, toda enxada tem uma textura e tem uma resistência. E também vou criar o método Arar. Esse método é específico da classe enxada. Copiar aqui do bloco de notas. Console.log, terra arada. E aqui para demonstração do atributo conquista, que é um atributo exclusivo da classe enxada, eu vou criar uma estrutura condicional, if dis.conquista for igual a true console.log conquista obtida. Combinação de teclas Alt e Shift e F. E quando este método for executado, ele vai verificar se esta variável é verdadeira. E caso seja verdadeira, ele vai exibir esta mensagem. Aqui no mundo, vamos criar as três enxadas. const enxada1 é igual new enxada, e aqui dentro eu vou passar madeira para o atributo textura, vírgula. 2 para o atributo resistência, vírgula. falso, para o atributo conquista. Sempre lembrando que na linguagem JavaScript, as variáveis são dinamicamente tipadas. Ou seja, quando eu passo o atributo falso, o JavaScript entende que esta variável é booleana. E aqui embaixo, enxada1, olha que legal, método arar, método construir, método criar bloco, método criar enxada, método minerar. E os atributos conquista, resistência e textura. Este é o principal objetivo da herança na programação orientada a objetos. A reutilização de recursos. Eu vou escolher aqui o método criar enxada, e também eu vou escolher o método arar. Como estou passando aqui o atributo conquista como falso, quando ele chamar aqui em cima o método arar, ele não vai realizar a conquista. Vamos executar. Minecraft, enxada de madeira, resistência 2, terra, arada. Perfeito. Vamos criar mais duas enxadas. Para ganhar tempo, vou copiar essas linhas. Const enxada2 é igual a new enxada, enxada de ferro, resistência 5. Só que na enxada de ferro, eu vou passar o atributo conquista como true. Na linha de baixo, enxada2. Ponto criar enxada. E também vou chamar o método arar. Vou criar aqui também outra enxada. Enxada3 é igual new enxada. Vai ser uma enxada de diamante. Resistência 10, atributo conquista falso, enxada 3, ponto criar enxada. E não vou executar o método arar. Mais uma vez, vou executar aqui no terminal. Enxada de ferro, resistência 5, terra, arada, conquista, obtida. E aqui embaixo, enxada de diamante, resistência 10. Criamos aqui os três objetos, ou seja, as três enxadas, usando atributos e métodos, tanto da classe enxada, quanto da classe bloco. Por enquanto, é só.